Cê tá bem? Como é que cê tá? Tô em pé, se você não estiver vendo, né? É, eu tô até com medo de falar. Pode falar, Eliana? Depende, cê que sabe. Ô, Brutinho, cê estuda em qual ano? Dormi dizendo, ah, ou você acha que eu viajei no tempo e tô estudando em 2020? Brutinho, você pretende, assim, se formar no quê? Pretendo ser médico. Ai, mas com esse mau humor eu nem quero ir no consultório, tô nervosa. Falei médico, não veterinário. Você não acha que você é muito tem coração? Você tem coração até ver amor.